Loucura, loucura, loucura! A Mauri Lanches endoidou! E todos os sanduíches baixou o preço! De segunda a quinta nós temos uma mega promoção! Sexta, sábado e domingo tem outra promoção! Tudo que tá no cardápio, o Amauri enlouqueceu! E você olha se deu bem nos sanduíches! A Mauri Lanches fica localizado na pracinha do Iguape, vá lá! Tem sanduíche, tem cachorro quente, tem no pão normal, tem no pão árabe! Lá você vai tomar suco de laranja, tem revierã, tem uma gelada! Amauri Lanches todos os dias! De segunda a segunda, Amauri aberto das 18 horas até altas horas! Venha conhecer Amauri Lanches! Inclusive, Palhaço Tutu só lancha no Amauri Lanches! Clientela, tô aguardando você! Palhaço Tutu, tchau!